O Gaeca ofereceu denúncia contra sete pessoas dentro da Operação Mar Vermelho. Três são da mesma família e quatro são policiais militares. Eles são suspeitos de participação no homicídio em Biporã. Teriam matado, matado lá um agiota. Só para você entender bem esse caso aqui. Essa família de Bela Vista do Paraíso tinha uma dívida com agiota. 180 mil reais a dívida. Para não pagar a dívida, eles seriam contratados. Policiais militares da Rotam de Biporã para armar um confronto lá, matar o agiota. E uma parte do dinheiro que eles deviam era pago pelos policiais. Só é o que está falando, o Ministério Público que levantou essas informações. Tanto é que os quatro policiais estão presos. Mas ontem, ontem o Ministério Público ofereceu denúncia, aceitou a denúncia, né? De todos os envolvidos. Quatro policiais militares e essas três pessoas da mesma família lá de Bela Vista. O Ministério Público apresentou denúncias contra três pessoas da mesma família envolvidos na morte de um homem ocorrida no dia 10 de setembro de 2021 na cidade de Biporã, no norte do Paraná. Pai e filhos do município de Bela Vista do Paraíso teriam contratados quatro policiais militares para que eles então executassem dois agiotas a quem deviam cerca de 180 mil reais em virtude de um empréstimo. As investigações apontaram ainda que os três membros da família planejaram tudo, inclusive o encontro com as vítimas, onde os PMs, que pertenciam ao 30º Batalhão de Polícia Militar, que fica na zona norte de Londrina, realizariam então as execuções. A juntada de todos esses elementos, pelo menos agora na denúncia, nos deu a certeza de que todos juntos, os quatro policiais e os três particulares, ou seja, perdão, os sete, todos se reuniram e acertaram a execução dessa vítima. O Ministério Público descobriu ainda que os policiais militares, ao lado dos familiares, armaram uma emboscada, que terminou então com a morte desse homem em setembro de 2021. Foi uma forma, segundo o promotor, de acabar com a dívida. Combinaram a execução dos agiotas, dos dois agiotas, e que por uma questão ali de momento, somente um foi parado pelos policiais militares nessa falsa blície, depois com a simulação do falso confronto e executado. Segundo o promotor, as investigações apontaram que a dívida dos três envolvidos com os agiotas passava dos R$ 180 mil. Diante da situação, eles contrataram os policiais que iriam receber, por sua vez, R$ 100 mil para executá-los. Dos sete denunciados, seis, quatro já estão, quatro não, desculpa, dos sete denunciados, cinco estão presos, um deles está foragido e o sétimo, a sétima, ela encontra-se com monitoração eletrônica, tornozeleira. Então, os seis, perdão, os cinco continuam presos. O particular está preso aqui na cadeia pública de Cambé, salvo engano, e os quatro policiais militares, o oficial e os três praças da mesma equipe da Rotam, à época, isso nós estamos falando de 2021, estão presos no batalhão prisional lá em Curitiba.